Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 14 de fevereiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre o forte terremoto que atingiu a região central do Japão, aconteceu a 10 km de profundidade na província de Kyoto, na porção continental. Mais informações também sobre a queda do iene, desvalorização que ultrapassa barreiras, 150 ienes para 1 dólar, essa barreira já foi rompida hoje. E mais informações também sobre um caso triste, em que 4 brasileiros estão sendo acusados de uma emboscada de um estudante universitário de 20 anos. Deixa eu passar mais detalhes para vocês, então já sabem, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, jornalismo independente do Japão, sempre disponível para vocês. Então, primeira informação diretamente de Kyoto, no Japão, a gente teve aí um terremoto de magnitude 4.3, com epicentro na região de Kyoto, a 10 km de profundidade, que aconteceu às 15h29. Os alertas na região soaram 3 minutos depois, a intensidade máxima registrada foi de 4 graus na superfície. Uma situação que, claro, preocupa, porque terremotos em Kyoto são totalmente normais, mas não dessa magnitude. Portanto, a gente pega aqui e olha mais imagens no momento exato em que o terremoto atingiu o seu nível mais alto. Claro, não foi suficiente para as pessoas pararem na estrada, mas sim, muita preocupação por conta de repetições de terremotos que podem acontecer. Lembrando que falhas geológicas, principalmente na porção continental do Japão, podem provocar terremotos de magnitude 5, 6 e 7. Portanto, são situações que a gente precisa monitorar de perto para, claro, se prevenir. E vamos falar agora dessa situação do iene, que continua se desvalorizando. E é uma relação diretamente proporcional, ou, melhor dizendo, inversamente proporcional. Então, a desvalorização do iene e a valorização da Bolsa de Valores do Japão. O iene continua caindo, mas por que ele está caindo? Analistas econômicos apontam que um dos principais motivos seja a inflação dos Estados Unidos, que foi divulgada acima das perspectivas do mercado e, consequentemente, isso pode ter impacto no reajuste da taxa de juros da economia dos Estados Unidos. Com a inflação mais alta, a tendência é que a inflação se mantenha como está atualmente e, consequentemente, a taxa de juros básica da economia vai se manter desta mesma forma. E os países que poderiam receber investimentos da saída dos Estados Unidos, por exemplo, dos títulos públicos, vão acabar tendo que esperar um pouco mais ou mesmo perder relevância por conta da atratividade dos títulos públicos norte-americanos, que são os melhores do mundo, pelo menos do conceito de gestão de risco, e vão continuar, pelo menos por um tempo, com uma alta rentabilidade. Então, a queda do iene gera alertas, de uma forma geral, para o Japão, até porque, até onde isso vai parar? A gente não sabe, pois o Japão não vem tomando medidas preventivas também para fazer a contenção dessa desvalorização. E agora, um recado rápido para vocês que estão buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, com oportunidades, preços mais baratos e também condições de pagamento exclusivas. Se você quiser comprar uma passagem, por exemplo, no Japão e quiser pagar em real, você consegue. Se você quiser parcelar também no cartão de crédito brasileiro, você também consegue. Então, aproveitem, porque além do melhor preço, as melhores condições de pagamento e o melhor atendimento do mercado, agora, então, você pode contar com as três opções juntas. E para entrar em contato é muito simples. Manda o WhatsApp, dd119303010101. E se você estiver no Japão, coloque mais 55 na frente. Então, vamos falar agora sobre as temperaturas que vêm mudando um pouco a dinâmica, pelo menos na população, em tempos de inverno. Essa foto, por incrível que pareça, foi tirada ontem. E não é brincadeira, não. Mudou o clima do dia para a noite. É uma situação bem atípica. Temperaturas de abaixo de zero, inclusive com muita neve, em muitas regiões do Japão, deram lugar a temperaturas de quase 20 graus. Inverno atípico, não é mesmo? Pois é. É uma situação bem estranha que acontece nesse momento no Japão. Há quanto tempo isso não acontecia? Ou em quanto tempo essa frente de ar quente vai permanecer no país? A gente ainda não consegue afirmar. E agora o caso da emboscada, que foi feita por quatro brasileiros menores de idade. Um deles tinha 18 anos, ou seja, maior de idade, mas os três dos quatro que estavam na emboscada são menores de idade. Uma situação bem atípica. E um estudante universitário foi atraído, parece emboscado, estudante de nacionalidade japonesa, foi atraído por supostamente marcar ali um encontro com uma das brasileiras que estava dentro desse grupo. E após se encontrarem, o estudante universitário foi levado para esse local em que ele teve uma corda que foi amarrada ao seu pescoço e, além de tudo, ele ficou, foi sequestrado, digamos assim, durante três longas horas. Inclusive recebeu várias ameaças de realmente que poderia acontecer um homicídio ali. As causas desse incidente, dessa emboscada, a gente ainda não tem as informações. E, por enquanto, esses quatro brasileiros são suspeitos e não confessaram o crime. E, além de tudo, um pequeno carro foi roubado e uma carteira e alguns pertences. Uma situação, claro, bastante complicada. E eu falo para vocês, às vezes a gente não quer dar destaque para esse tipo de notícia, mas foi grande manchete mais uma vez em todo o Japão. Aconteceu em Aitken, na cidade de Randa. Então, às vezes a gente quer defender a nossa comunidade, mas, olha, vou ser bem sincero, está difícil. A cada uma notícia boa, a gente tem dez notícias ruins vindas da comunidade brasileira no Japão. Então, realmente, está difícil, pessoal. Me ajuda aí a conseguir boas notícias, porque, do jeito que está, as coisas só estão piorando. E mais informações agora não é sobre brasileiros, né? É um casal que fez um crime bárbaro. Segundo aí as investigações da polícia, o casal está sendo acusado de envenenar a própria filha de quatro anos. Obviamente, é um crime muito mais bárbaro do que aquele desse que acabou de ser feito ali pelos brasileiros, supostamente. Uma situação bem complicada. Os pais estão sendo acusados por esse homicídio cruel, depois do envenenamento que foi feito ali de uma criança, que acabou perdendo a vida por conta desse incidente. A investigação está acontecendo. Aconteceu no bairro de Tóquio, no bairro de Taito, em Tóquio. Uma situação realmente muito triste. E uma das coisas que a gente deve ter aí de atualização do Conselho Regional de Medicina no Japão, fiquem atentos, porque pode ser que o valor dos honorários médicos sejam atualizados. Pois é, parece que a inflação está chegando também no bolso do sistema de saúde geral. O sistema de saúde do Japão, na minha opinião, um dos melhores do mundo, agora deve também sofrer com a alta do dólar. Isso porque muitos equipamentos, inclusive do Japão, são importados. E não somente isso, muitos insumos para manutenção do trabalho também. Por conta desses motivos, não dá para cobrar o mesmo valor. E é isso que alega o Conselho Regional de Medicina, que deve, sim, começar a elevar os honorários médicos a partir deste ano. Então, é uma novidade, claro, que vem preocupando. Por quê? Porque o que a gente menos quer, neste momento, é que o sistema de saúde fique mais caro, o mais oneroso para a população. E mais informações sobre essa erupção vulcânica que acontece na Islândia. Como vocês podem ver, ela acabou saindo de controle e chegando até a uma estrada. Ah, mas por que a gente tem que acompanhar essa notícia da Islândia? Porque o Japão é um dos países que tem a maior quantidade de vulcões do mundo. Então, poderia ser por aqui também. Então, quando acontece nos nossos vizinhos, a gente também tem que acompanhar de perto para entender as consequências. E a lava vem avançando, vem avançando em uma das principais vias, né, que liga ali uma das regiões, nessa região da Islândia. Então, é uma situação complicada. As erupções continuam muito fortes. E, realmente, a gente não sabe até quanto tempo elas vão durar. Mas parece um caldeirão de chamas muito intenso. Realmente, são cenas, assim, bastante difíceis até de acreditar, né? A gente só acredita porque a gente consegue ver através dessas gravações nos dias de hoje. E, para variar, agora uma notícia da Coreia do Norte. A Coreia do Norte lança mais mísseis balísticos no oceano, dessa vez de curto alcance. Mais informações, então, que estão sendo divulgadas pela Coreia do Norte, além dos mísseis de cruzeiro que são lançados ali praticamente de 3 em 3 dias. A Coreia do Norte não para com o lançamento de mísseis. E, claro, que, consequentemente, isso vai gerando cada vez mais desgaste na região. E, lembre-se, se vocês estiverem no Brasil, forem descendentes de japoneses, estiverem reentrem em mãos, condições para poder embarcar para o Japão até o final de março, a gente tem uma campanha boa para vocês. Custo zero, não paga nada ainda no Brasil e nem no Japão. Ou incentivo de passagem, se você estiver procurando vagas em Atken, por exemplo, na indústria de autopeças. Então, para entrar em contato é muito simples. Mesmo o número da GSI Travel é o número da GSI Work, de 11930-0101. Manda mensagem no WhatsApp e espere o contato de um dos nossos especialistas da GSI. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram e não clicar no botãozinho do like ainda, já clica no botãozinho do like, se inscreva se não forem inscritos no canal, porque todos os dias tem novidade aqui no canal Tudo Sobre Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.